Os moradores de Ibirama já podem acessar o carnê do IPTU. Moisés Stucker tem as informações pra gente ao vivo e Moisés. É, o IPTU 2024 e também a taxa de coleta de lixo da cidade de Ibirama já estão disponíveis para os moradores do município ali do Alto Vale de Itajaí. Lembrando que assim como foi em 2023, esse ano o município não vai emitir as guias impressas. Então, ou seja, o contribuinte tem que acessar o site da prefeitura, que é ibirama.sc.gov.br pra fazer a impressão deste carnê do IPTU ou então só pagar pelo código de barras também. Lembrando que quem não tem acesso à internet, a prefeitura diz que basta chegar ali no setor de tributos da própria prefeitura em Ibirama e solicitar então essa guia do IPTU 2024. O município, inclusive, oferece aí descontos significativos pra quem pagar o IPTU em parcela única. Quem quitar o débito, por exemplo, até o dia 20 de março vai receber um desconto de 15% no IPTU. Pagamento à vista com desconto de 10% pro vencimento em 22 de abril. E quem quiser quitar o débito, olha só, só no dia 20 de maio o desconto também vai ser de 5% de acordo com a prefeitura. O valor também pode ser parcelado, sendo que a primeira parcela deve ser paga no dia 20 de março. Então, atenção, você que mora em Ibirama já pode entrar lá no site ibirama.sc.gov.br e baixar o seu carnê pra fazer o pagamento ou em parcela única, né, tendo os descontos de 20, de 15, de 5%, ou então faz o pagamento parcelado com a primeira parcela para o mês de março.